Os moradores pareciam prever o perigo. Antes do incidente, filmavam o trabalho dos funcionários da SELG. Falei pra aquela, que for tirar aquela vazada aqui. Não confio nesse trem não. A gravação foi interrompida no momento em que parte da torre de transmissão se soltou e atingiu os fios de energia e as árvores próximas. Este outro vídeo mostra a estrutura metálica pendurada. Até eles correu de medo. Eu vou ficar de bairro do fio pra me morrer. Vai matar muita gente! Os moradores queimaram pneus para protestar. A polícia foi chamada. Eles queriam falar com o engenheiro da obra, que não atendeu o pedido. E desde o momento que o incidente aconteceu, parte do setor ficou sem energia. Aqui o pessoal, olha só, teve que trazer o lanche pra fora de casa, porque lá dentro não dá pra enxergar nada, né, Gabriela? Foi um susto bem grande. Nossa, muito grande. Todo mundo assustou, todo mundo saiu correndo na rua, porque o estouro, o barulho foi muito grande. A gente achou que o pote estaria caindo dentro das casas. Agora, esse transtorno não vem de agora, né? Já tem muito tempo que vocês estão com essa dor de cabeça. Já, bastante tempo. A população está toda revoltada. Mas é igual a gente falou, né, que traria perigos e trouxe mesmo, né, perigo pra população. Porque poderia ter acontecido algo bem pior. Os moradores já estão há cerca de três horas sem energia. Ali atrás, a gente vê os funcionários da SELG já tentando corrigir aí essa falha. O senhor estava em casa no momento, né? Como que foi? Ouviu um barulho? Como que vocês perceberam que algo estava errado? Na hora do estrondo, do barulho mesmo, né? Eu estava em casa, eu moro ali na esquina, ali na segunda casa virando ali, e foi um barulho tremendo. E a hora que eles puxaram o poste com o fio, o poste veio e bateu aqui nessa rede de alta tensão que eles estão terminando de emendar o fio agora, veio e rebentou o fio, bateu lá nas árvores. Se não fosse as árvores, ia voltar e ia pegar até lá no prédio. A torre estava sendo retirada pelo guindaste para ser transferida para um outro buraco ao lado. Para a gente entender melhor o que aconteceu com o outro poste, olha só, a gente tem uma situação bem parecida. Aqui há mais ou menos um ano foi aberto um buraco onde está esse cimento aqui no meio da calçada. Os moradores reclamaram porque não respeitavam o limite aí perto das casas. Foi então feito um novo buraco, o poste chegou inclusive a ser instalado, mas ainda assim de forma irregular. Foi então aberto um terceiro buraco e agora a intenção da SELG é transferir este poste para cá. Patrícia, tem medo que o mesmo que aconteceu logo ali atrás possa acontecer aqui? Com certeza tem, porque hoje eu fui testemunha da prova viva. A gente estava filmando, a hora que a gente viu, o poste soltou, ficou balançando, quase que cai em cima da casa, fogo para todo lado. E era para ser começado aqui, na porta da minha casa. E se fosse aqui na porta da minha casa, ia cair em cima da minha casa e tem criança e estava todo mundo dormindo. E aí, mais uma tragédia, mais uma expectativa, quantas mortes seriam? Os moradores lutam há quatro anos para evitar a instalação da linha de transmissão no Parque Santa Rita, quinta etapa. Eliana, que mora com um pai doente, está preocupada com a saúde do idoso. Ele está muito assustado, ele quer ir para a casa do meu irmão, que mora no bairro Cardoso, só que aqui está tudo paralisado, não tem como meu irmão nem entrar com o carro, porque está interditado. Então a gente está refém da situação. Uma vida toda, a gente tentando fazer uma casa, agora vem pessoas de poucos minutos e já estão querendo tirar tudo da gente, Patrícia. Principalmente a dignidade e a saúde, mas eu não estou pedindo nada, eu não estou pedindo nada. Eu não quero nada, eu só quero respeito.